Bem-vindos ao B de Barbárie, vou falar com vocês sobre as leituras que eu concluí em outubro. Percebi agora que não faz nenhum sentido a ordem desses livros, então eu vou dar uma mudadinha aqui rápida. Que vai fazer muito mais sentido se eu mostrar pra vocês nessa ordem. Vamos lá, vou começar falando com vocês sobre um livro que eu comentei muito aqui, que era o famoso livro surpresa do Edu. Pra quem não acompanhou essa dor, eu e o Edu Carone, lá do Peraí Edu, a gente decidiu fazer uma troca de livros. Na verdade foi um convite que o Edu me fez, pelo que eu entendi vai virar um quadro no canal dele, então sigam ele lá pra poder acompanhar os próximos. Em que ele troca um livro com alguém que faz leituras muito diferentes que ele, né? Tipo, muito diferentes da dele. E aí ele me deu um Aiei de presente e eu dei pra ele um livro nacional. Literatura contemporânea brasileira. Não vou falar com a Aiei pra vocês irem lá ver, caso vocês não tenham visto ainda. E o livro que o Edu me deu foi O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro aqui teve um grande hype uns anos atrás. Ele vai contar a história da Star, que é a nossa protagonista. Ela é bem jovem, ela tem uns 14 anos. E ela já perdeu dois amigos, né, que foram assassinados. E a gente vai acompanhar esse segundo assassinato. E isso acontece no terceiro capítulo, logo no começo. E a gente vai acompanhar, então, o que vem depois disso, né? Ela sendo uma testemunha ocular, testemunhando o enterro desse amigo. Como as pessoas da comunidade vão reagir a isso. E é um livro muito interessante. Eu falo dele muito aprofundadamente, porque nós gravamos vlogs, eu e o Edu. Então, eu lia trechos, aí parava e falava com vocês, né? Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. É um livro que eu super recomendo pra presentearem seus sobrinhos, seus... Sabe, o filho de sua mulher amigo, que já tá lendo umas coisas assim. Ele é um jovem adulto, né? Então, é pra essa idade e... É pra essa idade, né? É para a partir dessa idade. Mas eu, com 25 anos, li. Chorei muito. Gostei. Fiz algumas críticas, mas aí vocês precisam dar uma olhadinha lá no vlog. Pra eu não ficar me repetindo aqui pra quem já viu. Depois, nós tivemos a maratona de Halloween, que aconteceu em todo outubro. Que eu participei bastante, eu não achei que eu ia conseguir ler tanto quanto eu li. Um dos livros que eu comecei a ler na maratona, tá lá longe, tá atrás da câmera, então eu não vou conseguir pegar. Que é A Sete Mortes de Evelyn Hardcastle. É o único livro da minha tibiar oficial. Porque eu tinha colocado um livro extra, assim, né? Achei que não ia ler os quatro, mas coloquei um extra. Porque a gente sempre quer, né? Colocar mais do que pode. Mas eu consegui ler três livros nessa maratona e ver duas séries e um filme, todos, na temática de Halloween. Então, o primeiro livro que eu li foi A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro aqui foi o livro do podcast, também, no mês. Então, eu vou deixar o episódio com o Gui, do canal Primeiro Plano, lá no box de descrição. O Gui também tem um canal aqui no YouTube, eu recomendo demais que vocês assistam, acompanhem ele, né? E eu li A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro aqui, eu participei de uma live com o Christian Assunção, o Márcio, do Leitor 97, e a Samantha Belletti, lá no canal do Cris. Então, vou deixar aqui no box de descrição, também, caso vocês queiram ver. E, assim, eu fiz a resenha dos dois junto, tá aqui no cards, aqui em cima. E eu vi as respectivas séries do Netflix, que é... Vamos lá, porque eu tenho muita dificuldade de falar sem errar. Esse livro aqui originou A Maldição da Residência Rio, e esse aqui, A Maldição da Mansão Bly. Eu já adianto que eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda temporada. Eu falo disso principalmente lá na live do Cris. Mas foram... Foi divertido assistir, né? Porque eu acho que a segunda temporada, ela tenta fazer alguns paralelismos com a primeira que não funcionam. E ela acaba fugindo muito da parte do terror. Então, a nossa expectativa é completamente errada quando a gente vai pra série a partir da Outra Volta do Parafuso. Inclusive, vale lembrar que A Outra Volta do Parafuso e A Volta do Parafuso são o mesmo livro. Muita gente pergunta se a sequência não é. É só uma outra tradução do título. Eu explico isso no vídeo conjunto de resenha desses dois livros. Depois disso, eu li O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro e Cornelia Funk. E eu assisti também o filme O Labirinto do Fauno, de novo. Eu tinha assistido logo que lançou em 2006, então eu tinha 11 anos, era bem novinha. Esse livro me surpreendeu muito porque, assim, tem pouca coisa a mais aqui. Mas eu não me lembrava do filme, eu não me lembrava das partes violentas relacionadas ao franquismo. Então, a contextualização histórica que eu pude dar pra essa leitura agora foi outra. Eu tô pensando em fazer um vídeo a respeito do livro e do filme. Eu já digo pra vocês que eles são bem similares e que eu não acho que ele traga muita coisa nova. Se você não gosta tanto do filme, talvez você não goste do livro também. Mas, muito provavelmente, se você gostar do filme, você vai gostar do livro, né? O livro é escrito posteriormente. O Guilherme Del Toro veio fazendo isso, ele fez com a forma d'água também. E esse livro aqui foi um presente de um amigo meu querido no ano passado, de aniversário. O Ivan Lazaneu. Eu agradeço muito ao Ivan por esse presente. É uma edição lindíssima da Intrínseca, toda ilustrada e cheia de bordas, tá vendo? As bordas mudam de acordo com a parte da história. Se é uma parte histórica, se é um contexto mitológico, que foram os contextos mistológicos que foram acrescentados aqui. Mas foi bem legal. E esse livro aqui eu li só em lives, então renderam bastante as lives de leitura. Depois disso, eu li alguns livros pra clubes e projetos, enfim. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Todos de projetos. Fora os de poesia, tudo é projeto. Esse livro aqui eu mostrei pra vocês no book haul de setembro, né? Que foi o book haul de aniversário. Maboc, da Tina Vieira. Essa luz tá muito forte pra mostrar o livro de perto. Esse livro aqui é o meu primeiro livro da Quelônio. A Tina Vieira é uma autora estreante. Esse livro aqui é o livro dela... É o primeiro livro dela. E, apesar de ser considerada literatura brasileira, a Tina é nascida em Luanda. E aí ela é criada aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Ela é criada no Rio de Janeiro. Esse livro aqui vai ser um livro também tricontinental, porque ele vai se passar em Luanda, e no Brasil, e em Portugal. E aí essa ascendência, essa ancestralidade portuguesa... Acho que a Tina Vieira, com certeza, é uma mulher que tem a língua portuguesa como a sua pátria. E eu espero que ela explore isso nos próximos livros. Eu já achei muito interessante como ela vai falar sobre a morte aqui. Porque, assim, a gente começa o livro com ela perdendo o pai. Só que ela tinha ido pra Portugal pra que o pai pudesse voltar pra esse país. E ela abre mão de tudo aqui e, de repente, ela se vê sozinha. Só que aí ela também abriu mão de um belo trabalho num hospital renomado por aqui. E ela vai trabalhar cuidando de pessoas idosas em Portugal. Então, a relação dela com a morte é sempre muito constante. Ao mesmo tempo que essas pessoas mostram pra ela a morte das alegrias de viver, mesmo quando elas poderiam ter perdido essa alegria. Então, eu acho que essa é uma das questões que mais mexeu comigo no livro. Apesar de que eu acho que a questão da família, do reencontro, da descoberta da família, seja o ponto principal, né? É que, às vezes, a temática principal do livro não é exatamente a que mais te pega. Depois disso, eu li uma das autoras chilenas, da invasão chilena, da editora Moinhos, pra fazer uma live aqui no canal, que foi bem massa. Tá aqui nos cards também. Eu fiz com a Milka, do Milcaretas, e a Jéssica Matos, do canal Com o Nome Dela. E essa leitura foi Cramp, da Maria José Ferrada. Eu adoro essa capa. Esse livro aqui é uma novelinha bem curtinha, em que a gente vai ter um pouco da história da ditadura chilena, mas também a gente vai falar sobre o roubo da infância, sobre a depressão de uma mãe que não consegue ser parte ativa da vida da filha. É um livro bem interessante, aqueles livros curtinhos e potentes, que se você lê na pressa, assim, você pode ler em um dia pelo tamanho dele, e talvez, espaçadamente, você consiga absorver tudo que tem nele. Mas se você quiser sentar e ler ele de uma vez, talvez você perca muitas das nuances que ele traz. A Maria José Ferrada também vai fazer uma entrevista com a Jéssica Matos, e eu não lembro exatamente agora que dia que é, mas vai ser depois desse vídeo. Então, eu vou deixar aqui pra vocês no box de descrição as informações, tá, gente? Pra eu não me esquecer. Depois, na verdade, recapitulando, no dia 6 do 9, reconhecido como Dia do Orgasmo, eu perguntei lá no Instagram quais narrativas eróticas que vocês gostariam de me indicar, e uma delas foi a Vênus de Peles, do Sacr Masoch. Eu não sabia disso, mas ele também estava escolhido por um clube de leitura que eu faço, que começou num curso que eu não participei, mas que depois esse pessoal começou a ler o Grande Sertão Veredas, eu não consegui acompanhar com eles, e aí acabou que a primeira leitura que eu consegui acompanhar com eles foi a Vênus de Peles, então. Eu comprei aqui nessa edição da Edra, e só depois eu me liguei que Masoch, né, tipo, é do nome do autor que vem o termo masoquismo, né, assim como o termo sadismo vem do sad. Aqui a gente vai ter a história de um homem que, ele se chama ultrassensual, né, como não existiam os termos na época, ele utiliza outros, né, como ele deu origem ao termo, ele utiliza outros. Ele se diz ultrassensual, ele tem essas predileções eróticas, sexuais, e ele encontra essa mulher que lembra não só a Vênus de Peles, que é uma estátua que ele viu, como também tem uma semelhança com a tia dele, e com uma situação que ele passou na infância, e aqui a gente vai falar sobre esse percurso. Talvez dê pra dizer que é uma novela de formação, um romance de formação, porque a gente tá falando do desenvolvimento sexual dessa personagem, eu quero muito elaborar melhor os meus pensamentos com relação a esse livro, pra trazer pra vocês aqui, principalmente porque depois eu descobri que uma das músicas de uma das bandas que eu mais gosto na vida é inspirada nesse livro, que é Venas in First, do Evil to Underground, e tipo, eu não tinha me ligado, que era a mesma coisa, na minha cabeça eu não juntei o nome em inglês, e aí eu vi uma resenha do Better Than Food sobre esse livro, e eu falei, caramba, Venas in First é o nome da música do Velvet, e quando eu fui reescutar a música do Velvet, ele fala muito sobre o enredo desse livro, ele fala tipo, Severin, Severin, que é tipo, Severin, né, que é o nome do personagem aqui, que é bem legal, eu quero tentar fazer uma resenha litero-musical, vamos ver se vocês gostam da loucura que eu pretendo fazer. Depois, para o Clube Plexi, para quem não sabe, o Clube Plexi é o clube que eu medio com o Humberto Combs Jr., do Primeira Prateleira, ai, eu acabei esquecendo de dizer, né, calma aí, deixa eu voltar aqui, Mabó, que me foi enviado pelo Humberto, ele tem um clube de literatura brasileira contemporânea, e esse foi o livro do mês, e aí ele me mandou para que eu pudesse ler com eles, foi bem legal fazer a discussão lá no grupo do Facebook, eu, infelizmente, não pude participar da reunião via Zoom, mas eu imagino que tenha sido tão legal, né, ou até mais legal do que a conversa que a gente já tinha tido antes. E aí, com o Humberto, eu medi o Clube Plexi, que é um clube que alterna a minha mediação e a dele, mas a gente está sempre presente um no outro, né, a gente é amigo, né, e também alterna entre livros da Dublinense e da Editora Nós. No mês passado, aconteceu um problema, mas o Humberto não pode participar. A gente fez pela primeira vez esse clube em live, e a live foi aqui no B de Barbari, então, se não couber nos cards, eu vou deixar na descrição, porque eu já prometi um monte de coisa, e já perdi a conta também, né. E o livro escolhido foi Fake Fiction, Contos de um Brasil Onde Tudo Pode Ser Verdade. Esse aqui é um livro que foi financiado pelo Catarse, é lá da Dublinense, ele traz contos de diversos autores brasileiros, então, só pra citar alguns, tem o Rodrigo Ross e a Julia Dantas, que são os organizadores, tem o Carlos Eduardo Pereira, que estava na live com a gente, tem o Yuri Alhanati, do Canal Livrada, tem o Vitor Neck, que eu adorei o conto dele, o Rafael Bassi, o Altair Martins, eu tô pegando aqui de cabeça os que eu lembro de ter mais gostado. Eu fiz várias marcações aqui, e eles vão trazer uma narrativa que começa em 2013, como um começo do fim, com as manifestações que deram, acabaram, né, desembocando no golpe contra a Dilma, e aí ele passa pelo espírito que a gente tá vivendo, e chega a um futuro distópico, um futuro possível, infelizmente, quando a gente vive sobre a luz do autoritarismo, né. Vejam lá o papo, foi muito bacana, o pessoal participou bastante. E aí me sobraram dois livros de poesia que eu li nesse mês. O primeiro deles foi o Regresso à Casa, do José Luis Peixoto. Esse livro aqui, eu fiz uma resenha dupla dele com o Sara Luna, que eu já tinha lido há um tempo, no outro mês ainda, mas como eu vi que os dois tinham temáticas parecidas, eu guardei pra poder fazer junto, eu vou deixar aqui ou nos cards ou na descrição. Esse aqui é o último livro do José Luis Peixoto publicado, não só no Brasil, como no mundo, ele escreveu parte dessas poesias durante a quarentena. Eu confesso que eu acho um livro irregular, eu gosto muito mais do começo desse livro do que do fim dele, até porque eu acho que algumas poesias entram naquela categoria, que é assim, categorias que o autor e a família dele, os amigos dele vão gostar, mas pessoas que não conhecem ele, que não são íntimas, talvez não tenham nenhum interesse. Eu vi algumas pessoas lendo esse livro, eu vi pessoas postando algumas poesias, mas eu percebi que essas pessoas também postaram mais as poesias do começo, foram as poesias que eu mais gostei, então talvez não tenha sido uma impressão só minha. E eu também li todos os meus humores da Dia Nobre, esse livro aqui me foi enviado pela autora, muito obrigada, Dia. Esse livro aqui vai ter várias poesias que se dividem em quatro temas principais, eu até vou pegar aqui para falar para vocês, eu achei bem interessante essa divisão que ela fez, na verdade, porque ela explica que na medicina galênica, ou teoria humoral, você tinha quatro tipos de vida que era mantida pelo equilíbrio entre humores, e essa dominação dominância natural dos humores constituíam quatro tipos de indivíduos, que seriam o popular sanguíneo, o sereno fleumático, o forte colérico e o soturno melancólico. E aí eu acho que é até meio natural ter conversei isso com a autora, que a gente acabe se identificando mais com uma dessas personalidades, e não só com a personalidade e com a descrição dela, mas com os poemas que a autora escreve sobre essa personalidade. É um livro lindo, ele é ilustrado pela autora, olha só, pela ilustradora paraense Laís de Almada, eu sigo a Laís no Instagram, as artes dela são lindíssimas, e compõem esse livro editado pela Pena Lux, eu ainda não fiz resenha desse. Sigo lendo alguns livros que eu não vou pegar, porque eu tô vendo todos eles daqui, mas eu não me organizei para pegá-los, tá? Eu tô lendo Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato, da Edna Margarida de Carvalho, com o Paulo Lanes do Instagram Lendo Arte, devo terminar ele aí no começo do mês, sigo lendo Fahrenheit 451, ele já deve ter terminado ele, na verdade, no dia em que esse vídeo for ao ar. Eu tô lendo Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, e estou lendo O Amanac Rosa do Homem Rosa, que eu me lembre e que eu consigo ver aqui. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês, se vocês gostaram das leituras que eu fiz nesse outro mês, que vocês me sigam aqui no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer na tela, pra poder receber a notificação de todos os vídeos que eu publicar por aqui. É isso, deixem seu like também, um beijo e até a próxima. É isso, né?